O que é o Jornal Público? A extrema direita mundial, etc. Os quais não são mais do que a tentativa de manipulação de opinião pública portuguesa. Estes artigos são um bom exemplo da desinformação com motivo de enfraquecer a Ucrânia, que já há seis anos luta contra a agressão militar russa. Como é sabido, a agressão armada da Rússia contra a Ucrânia teve início a 20 de fevereiro de 2014, quando a Rússia ocupou uma parte do território ucraniano, a península da Crimea. A 2 de abril de 2014, quando os mercenários liderados por oficiais dos serviços especiais da federação russa capturaram as cidades ucranianas Slaviansk, Kramatorsk e Drushkivka, iniciou-se a guerra russa no Donbass. O Batalhão de Azov, de que se trata nos referidos artigos, foi criado no início de 2014 como a resposta à agressão militar russa contra a Ucrânia, como objetivo de apoiar o governo da Ucrânia nesta guerra. Em novembro de 2014, os voluntários deste batalhão foram incorporados no regimento da Guarda Nacional da Ucrânia. Compreendendo que a publicação dos mencionados artigos não traduz qualquer tomada de posição da parte portuguesa, queria notar que é uma guerra híbrida não apenas contra a Ucrânia, mas contra toda a Europa. Tomando em conta o que foi dito e dado, que os referidos artigos contêm factos distorcidos, e, portanto, vai induzir em erro o leitor português, em particular sobre a provável propagação de ideias neonazistas na Ucrânia e que a Ucrânia se transformou no maior vivairo de neonazis do mundo, a Embaixada considera essas publicações como uma tentativa da Federação Russa como país agressor e seus seguidores em outros países para justificar a sua ocupação ilegal pela Rússia de uma parte da Ucrânia. Portugal, bem como outros países da União Europeia, apoiam a integridade territorial e soberania da Ucrânia. A melhor prova disso é que nesta semana a União Europeia prorrogou por um ano as sanções impostas à Rússia pela ocupação ilegal da Crimea e aprovou a renovação por mais de seis meses das sanções econômicas à Rússia devido à sua agressão militar no leste da Ucrânia. Há muitas provas de que a guerra no leste da Ucrânia é um conflito internacional, com a plena participação da Rússia quer via financiamento, quer via fornecimento de militantes e de técnicas de combate. Diversas e mais que suficientes provas mostram que a guerra no leste da Ucrânia não é de todo uma guerra civil. Faz essas provas, a Rússia continua a negar a sua participação direta no conflito. Durante estes seis anos, a Rússia transformou o território ucraniano ocupado para campo de treinamento das suas forças armadas e de teste do seu armamento moderno. Como é sabido, no próximo dia, 24 de junho, exatamente 75 anos depois de Stalin ter realizado uma parada da vitória, a Rússia vai organizar a sua réplica na raça vermelha em Moscou. A Ucrânia, como um dos países que fizeram o seu contributo enorme para a derrota do nazismo, afirma que a atual parada militar dirigida pelo Kremlin é uma manipulação política. A Rússia, escondida por detrás da ritórica antifascista, está essencialmente na frente de uma política neofascista agressiva na Europa. A Ucrânia é o único país da Europa que, de armas em punho, resiste a agressão militar do regime neofascista e neostalinista do Kremlin. A Ucrânia protege não apenas a sua independência e integridade territorial, mas também toda a Europa democrática e os seus valores. Ao ter ocupado ilegalmente a Crimea em 2014, a Rússia foi a primeira nação, após Hitler, a tentar anexar território soberano do Estado Europeu, perdendo assim o seu direito moral de realizar eventos internacionais em comemoração à vitória sobre o fascismo. Logo após a ocupação da Crimea, ocorreu a invasão russa do Donbass ucraniano, cujo resultado é a morte de mais de 14 mil cidadãos ucranianos. O Kremlin responde à condenação e às sanções internacionais como uma guerra de propaganda e de desinformação contra o mundo democrático, cujo elemento principal é a realização da referida parada da vitória. O objetivo desta guerra russa é apresentar a Rússia como o principal verdadeiro da vitória e o principal antifascista no mundo e, com a ajuda da retórica antifascista, criar uma cortina de fumaça que cubra a atual política agressiva do Kremlin. Na situação atual, as unidades militares na Praça Vermelha no dia 24 de junho de 2020 não vão representar os soldados da Segunda Guerra Mundial. Mereciam as tropas russas regulares que ocuparam a Crimea e o Donbass, as gangas de cozacos russos, os assim chamados voluntários e turistas que mataram os habitantes do Donbass e roubaram as suas casas abandonadas, os artilheiros antiaéreos que abateram o voo MH-17 da Malaysia Airlines, os mercenários do exército privado de Wagner que cometeram inúmeros crimes contra a humanidade na Síria e na Líbia enquanto cumpriam ordens do Kremlin. Em geral, a Parada de Vitória na Praça Vermelha, em Moscou, vai representar envenenadores profissionais dos serviços secretos russos e milhares de sabotadores de vários tipos que conduzem a guerra híbrida em larga escala contra todo o mundo democrático há muitos anos. Agradeço a vossa atenção. Agradeço a vossa atenção.